O ex-diretor e o ex-assessor da FEBEM, condenados pelo crime de tortura a 87 anos de prisão em regime fechado, tiveram pedido de habeas corpus negado pela vice-presidente da STJ, a ministra Laurita Vaz. Francisco Gomes e Antônio Manuel de Oliveira foram condenados por envolvimento em sessões de tortura e espancamento de internos do complexo Raposo Tavares da FEBEM, ocorridos em novembro de 2000. Eles queriam que o processo fosse anulado desde a denúncia ou que a punição fosse extinta por prescrição ou ainda que fosse estabelecido o regime aberto. Para os réus, a denúncia não tem fundamento legal e o crime de tortura não pode ser reconhecido, porque não houve dolo específico. A defesa dos condenados sustentou que o próprio STJ extinguiu a punição de outros acusados no caso e sustentou os mandados de prisão expedidos em dezembro do ano passado pela Justiça Criminal Paulista. Para a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a situação dos réus só pode ser decidida depois da tramitação completa do processo. Além disso, a posição processual deles é diferente da dos outros. De acordo com a ministra, o caso deve ser submetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo e não diretamente ao STJ. Ela pediu ao Tribunal Paulista que esclareça a data em que a decisão condenatória transitou em julgado. Mérito do pedido será analisado pela sexta turma do STJ sobre a relatoria do ministro Sebastião Reis Jr.